diz a menina que você lhe ama demais, me abraça, me diz minha mulher porque é hoje que estamos a levantar as coisas, nós casamos no sábado não vamos despedir muito, senão vamos chorar nós vamos usar por um tempo, para depois irmos comprar o nosso colchão provavelmente amanhã, amanhã as duas marido deixamos cair uma abraçadeira dessa, vamos ver, resolver antes de continuar aqui, vou mostrar para vocês o que nós compramos na flashmart, ignorem o barulho da máquina então nós compramos aqui bolachas, tipo um monte de bolachas, nós gostamos muito e vamos tudo o que eu já falei nós não podíamos comer na casa juntos vamos comer na nossa casa então compramos de limão e de chocolate que nós gostamos muito compramos açúcar dessa marca aqui que eu não sei se é bom mas é um quilo de açúcar compramos molhos compramos primeiro óleo meu Deus óleo óleo compramos ketchup que eu vando gostar que eu vando gostar muito maionese compramos compramos mostarda compramos azeite e compramos vinagre vinagre muitos né e aqui tem compramos um pronto, compramos aqui frango pernas de frango não sei quanto é que custou mais compramos essa batata preferita porque eu não estava a fim de cascar quando eu queria comer batata e compramos salsicha então de comida compramos isso né e bolacha e guardanapo e papel angélico além de cortinas de São Paulo também compramos tapete compramos nessa cor não sei bem se essa cor vai ser a definitiva mas combina um pouquinho com essas cortinas já vou colocar já que no quarto tava só tá muito do pé eu acho que isso tá me contribuindo para os meus perros mas eu quero colocar aqui tá vendo na cama que eu falei pra vocês que eu não vivo sem tapete não sei dedê não vivo sem coisas que eu não vivo sem e tem aqui uns tapetinhos o nome só pra ficar aqui na beira da cama eu não pisei no chão quando fomos tipo fazer alguma coisa e esse tapete vai sair daí tá eu não pretendo colocar um tapete grande aqui mas mas lá pra frente começa pra ficar ali pra nós colocamos os nossos peixes pronto agora eu vou fazer almoço eu quero que vamos ainda tem um jogo aqui de cortina pronto separei também aquilo tudo não coube aqui tava ficou morando aqui pra gerar coloquei apenas algumas depois vou colocar essas eu vou aproveitar e colocar também aquelas ali nem contei as cortinas pronto enfim aqui é isso oi eu chamo de marido chegou enquanto esperava fazer uma live agora eu vou cozinhar pois você tava muito da hora assadeira daqui pra montar a mangueira eu vou cozinhar Tô com uma dor de cabeça, tá horrível, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. E outra boca, mas estamos ao vivo a vida, eu acho. Meu. Não tá chorado, eu acho. Não, não. E parou. Não tá chorado, eu vou ligar tudo. E se não acende sozinho? E aí, tá mais chorado. Depende do número de boca que tu faz. Tá vendo? Tá mais alto agora. Eu acho que é bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. é uma velha, é uma cozinha, e algo aconteceu que eu não queria aqui olha, eu não queria esses aparelhos, sério, eu não queria mesmo é mais nessa ficar bem moldurada, porque tem que arrondar uma sujeção pra isso e o fogão também já tá sujo, no início já saiu aqui eu vou ter que limpar tudo eu vou arrostar aqui a batata da ver sem sal e como vimos, prefeito, achamos aqui eu achei que aqui os temperos afimam ali você vê que eu não vou soltar no cabelo da minha mãe? eu vou estar soltando aqui porque eu vou ver com o cabelo de dentro eu vou estar caminhando, espero que o cabelo tenha agora eu não vou sentir pressionada tô super tranquila me dando uma chance me dando uma chance quando me derrassi uma chance isso isso isso, chato bem a Marisa já chegou com uma sozinha mas é só a comida dele e é uma coisa que eu não tenho nem que eu fiz, vou de prato quando tá cozinha e no meio do arroz e no meio do arroz sobrou eu coloquei aqui e agora bachata que eu vou colocar na minha mãe Então, vamos lá. Vamos lá. Que criativo, meu. Que lindo. E deixei aqui o resto da dança. Colocamos esse jogo de brancos transparentes e ganhamos. E tá lindo. Agora só vou colocar os molhos, né? E trazer a comida aqui. Bom dia, mix. Tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo. Então, hoje é dia que? Não sei. Não sei mesmo, perdendo tempo. E eu tô aqui, em casa. São 11 horas, quase 11 horas. E eu tenho um monte de coisas pra fazer. Tenho que editar, tenho que subir o vídeo, tenho que lavar a roupa, tenho que lavar a louça. Tipo, tem que cozinhar pro marido. E temos que colocar cortinas e tal. Tipo, estamos boiatarefando isso hoje. Graças a Deus. E agora tá esperando o marido que foi comprar pão. Organizar aqui mais ou menos as roupas. Temos que comprar banheira hoje ainda, não tem mais jeito. E eu tô aqui, tô arrumando o cabelo. E vou mostrar pra vocês as realidades, tá? A minha cola já tá a se soltada. Ok. Olha que eu tenho lavado com lenço, né? Mas tudo bem. Também já que eu vou me tirar a peruca. Porque já tô... Não tô aguentando, mas parece que eu tô usando lenço. Acho que eu tô com a vitamina C, porque tô com gripe. E a tomar mecha gripe. Pretendo ir ao médico na próxima semana. Na segunda-feira mesmo. E a... E marcar também a minha depilação. Porque no mês passado... No caso, nesse mês, nem do mês não fiz, né? Eu bairi pra fazer de um em um. De cada mês. E eu não consegui ir. Algumas meninas pediram pra eu fazer um vídeo. A explica a depilação, a laser, quanto custa, blá blá blá. Vou fazer o vídeo todo. Mas só depois de eu fazer o tratamento completo, tá? Como eu disse pra vocês, eu nunca vou passar serviços. Que eu não provei. E que eu não gostei. Ou alguma coisa assim. Eu vou terminar de fazer o serviço. Se eu gostar. Recomendo. Se não, com paciência, tá? Amigos. Fiz o... Fiz o mata-bicha já. Agora que eu não pôo, ainda não tava pronto na padaria. E trouxe já o ovo. Adiantei, fiz o ovo. E aqueci o leite. Tô esperando ele agora. Espero que não esfria. Leite. Pronto. Eu vou mostrar pra vocês a mesa, tá? Leitando que ele não chegou ainda, bem rápido. Essa tampa do leite. Coloquei o leite nessa garrafa aqui. Eu tô comendo que parta, pra isso não tapei. Coloquei aqui a grafa d'água. Também queria meter numa grafada assim. Mas tem um vinho aqui sobrevante. O tomamos. Aqui tá o açúcar. Aqui vou colocar o pão. Aqui tá o ovo. Coloquei esses pires. Combinando também com essas chávenas. Coloquei essas colheres de sobremesa. Que é pra colocar o açúcar, né? No lugar aí que coloquei esses copos. Que é pra tomar mais água. Ou se não tem um pouco de furo. Só vou colocar mesmo com o pão. E a faca de mesa, né? Que é pra cortar o pão. E é isso. Tá assim. Acho que é uma leis assim bem rápida. Até me surpreendem. E é assim. Assim. Ali tem moço. Tem que tirar os pratos dali. Quero fazer isso hoje, mas não é jeito, né? E tem isso aqui também. Lúcia suja. Lúcia suja. Já tem que tirar esse prato de cor aqui também. Em cima. Eu já ia só fazer um aqui pra que ser o leite. E essa frideira pra fazer o ovo. Talvez não colou nada. Tem meláculo de silicone. Não colou nada. E o arroz que sobrou não tem de janta, né? Eu queria que soubesse pro almoço. Eu vou fazer mais um pouquinho. Aqui pra poder misturar. É isso. Ah. Eu ainda tô a descobrir as medidas, tá? E... E como fazer as coisas. O que dá, o que não dá. Tipo, o arroz. Descobri que o meio, né? Nesse caso, eu também não fiz o meio todo. Meio quilo, né? Fiz só a metade. Ficou um pouquinho. Então, não deu pro almoço. Só deu pro jantar. Então, acho que o meio vai dar pro almoço e jantar. Não sei. Vou experimentar pra poder ver. Se dá. O ovo também. Outro dia eu fiz quatro ovos. Lá na casa da minha mãe e sogra. E deu muito ovo. E hoje fiz três, né? Coloquei a salsinha. E o sorriso e a cebola. Vamos ver. Vamos ver. Comer. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma delas até isso aqui que tinha o ovo que eu herdei, tipo o ovo que tinha ficado só o tamanho, sempre o perfeito, tá? E essa tigela aqui eu ganhei de presente de uma amiga também, que eu congelei o frango que sobrantei no jantar e as batatas, né? E é isso, queridas, se tiverem que comprar, comprem, e colher de silicone também, é muito importante. Para essas panelas, então, antiaderente é muito importante, tá? E agora eu vou comer, vou esperar arrefecer e vou ter as roupas que ficaram na máquina, que é para poder colocar outras que não tem muito problema. E aí, amigas, já são 18 horas, e eu tô aqui com a roupa. Só para não perder a imagem perfeita. Aqui é o nosso jantar. Vamos jantar com frango, arroz de tomate e rama de batata com jibarua. A receita da minha mãe. Eu ainda não gosto. Até aqui, Deus ajudou. Fiz alguma coisa. Olá, pessoal. Tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem. Sim, como vocês podem ver, já temos curtidas, mas isso vamos contar amanhã, tá? É na hora de dormir, né? Beijos. Tchau. Já apareci aqui, desde amanhã não apareci. Esse dia aqui, não lembro, não sei. Isso aqui é de sexta-feira, e não apareci desde amanhã porque passei amanhã, lavando roupas, depois coli feijão, depois arrumamos a casa, depois fomos fazer compra, e por isso é que eu não apareci, porque ficamos o dia todo, praticamente o dia todo, né? Na verdade, fomos lá mais tarde, fomos lá às 15 e às 21h30, vamos fechar, e compramos o que deu, né? Compramos frango, peixe, eu vou mostrar para vocês, tá? E algumas coisinhas ali no supermercado. Vou mostrar para vocês, para ficar tudo registrado, tá? A nossa primeira compra. Então, vou começar aqui com as coisas do supermercado. Compramos isso, papo de aveia, que eu gosto muito, já falei para vocês. Compramos cereais, que eu gosto, corde flex. Compramos leite condensado. Compramos caldo, simples, e de... Isso de quê? De... Marisco, né? Compramos, né? Compramos, levou coisa. Vou abrir aqui, que eu preciso temperar. Tenho frango no fogo, preciso temperar. E eu vou colocar esse taco. Frango não, feijão. Se não quero que eu ferme, eu venho, eu vou colocar a tapa. Então, só... Cozinhei, filmou, não é uma boa coisa. Já deixei cair a minha tapa e riscou. Deixa eu mostrar onde riscou. Tá aqui, tá vendo? Riscou aqui. Faz assim, sim. Então, tá aqui o meu feijão. De olho de palma, né? Não é aquele feijão de olho de palma, de olho de palma. Feijão. Eu quero ir. Então, mas como eu estava vos mostrando, não sei onde que eu paro. Acho que é aqui, né? Compramos queijo. Esses temperos, assim, de marisco, que eu gosto mais. E esse simples, que eu uso mais também. Papo de aveia. Leite condensado, duas latas. Focos, né? Nacionais, que eu gosto muito. Eu abandonei tanto. Compramos manteiga. Natas. Compramos esses pacotes de massa, que são diferentes. Nós não gostamos tanto de massa. Então, esses aqui, para estimular um pouco a mente. Compramos azeitonas também. Quatro pacotes de su. Inclusive, quem é que está na geleira, porque vamos tomar agora no jantar. Compramos Nesquik também. Gostamos café, porque eu gosto muito. Esse sabonete líquido, que é para colocar na casa de banho. Leite de coco. Compramos desodorizante masculino. Que eu gosto muito de cheiro. Ovo. Uma caixa de ovo. Compramos temperos. Isso aqui. Canela moída. E essa aqui, orelhão. Que eu gosto muito de cozinha. Não usei no peixe. Mas vou usar na próxima vez. Compramos picado na piscônia. Eu queria muito comprar para fazer misturinhas aqui para limpeza. Para lavar roupas. Eu gostei muito. Ainda não usei tanto assim. Usei pouco. Usei muito pouco. Mas eu acredito que é que eu vou usar mais, tá? Compramos guardanapo também. Precindamos comprar a grossa. Ignorei o barulho. Eu não vou andar com o caramelo. Queria comprar. Queremos comprar a grosso. Compramos só um. Porque não temos aqui em casa. E usamos muito guardanapo. Na queda de sol. Eu sou muito alérgica. Então o guardanapo tem que ter sempre. Compramos essa meia caixa de iogurte pascoal. Que eu gosto muito de iogurte. Assim com pedaços de fruta. Compramos. Compramos uma caixa de ovo. E mais algumas coisas. Ah. Compramos uma caixa de coxa. Meia caixa de entreposto. E meia caixa de peixe carapão. Não usamos só de peixe carapão. E aqui na cozinha. Está uma embalagem d'água. Que nós compramos. Devemos comprar mais. Mas não queremos acumular muita coisa. Compramos seis pacotes de leite. Que compramos o que eu mostrei para vocês. E nós estamos a custar. Gostamos. Não fez mal a barriga nem nada. Compramos seis. Compramos também meio. E arroz. Meio saco de arroz. Que eu já coloquei aqui. Nesta caixa. Aqui eu falei para vocês. Que eu ia colocar arroz. E um outro que eu tenho que comprar. Para colocar fuma. Então colocamos aqui. As nossas estilas. Vocês já estão aqui no chão. Já já organizei. Organizei algumas coisas. Coloquei aqui. Bem desarrumado. Aqui tem mais tempero do que qualquer coisa. Então. Está assim. Não tem a dito que eu quero. Quando eu for. Eu vou organizar mais. O chuveiro é assim. E está tudo bem. Ah. Nos temperos. Nas coisas que estão aqui. Tem ali. Feijão. Coloquei nessas duas garrafas. Que vieram maionese. Que eu tenho que pintar. E das tampas de branco. Aqui está o nosso sal. Que está cheio. Inclusive. Aqui está esse jogo de tigelas. Aqui está o açúcar. E lá está chá. Aqui estão os molhos. Que nós usamos quase todos os dias. Aqui está a canela. Que eu trouxe lá da casa da mamã. Aqui tem óleo. Aqui tem azeite. E aqui tem vinagre. Ali tem óleo de palma. Aqui tem óleo. Que eu já piquei. Está no meu processador. Que eu já contei para vocês. Ali está a roxo. E eu vou colocando aqui nessa garrafa. Tá? E é isso. E aqui embaixo eu coloquei o quê? Coloquei essas canelas que eu não estou usando tanto. São as duas maiores do meu jogo de panela. Essa aqui que eu ganhei. A maioria está me ganhando essa fitacola. E a bolacha aqui. E aqui as nossas baixas. Que nós vamos usar. Na mesa. E aqui em cima está o limão que eu comprei. E a pimenta. Que está aqui. Sobrevivendo. E tomate. E tem o ovo. E aqui tem o peixe. Que eu acabei de fritar. Vamos jantar agora. Arroz. Sobrou. Já servimos. Já colocou na mesa. E feijão que eu fiz hoje. Tá? Vamos ficar o peixe. E é isso. Agora vamos comer. Vou distribuir algumas coisas que eu quero distribuir agora. Tipo manteiga. Colocar aqui na manteigueira. Para congelar. Depois amanhã eu vou tirar daquele plástico aqui. E vou colocar um pouco de sabão líquido aqui. E um pouco lá na casa também. É isso. Hey vlog. Estamos aqui? Estamos aqui. São zero horas. Somos de dois horas e estamos a sair. Estamos a sair. Vamos passear. Tocinho. Lembrou no conjunto azul que eu fiz no estreito? Ah, espousei. Ainda tenho que dar alguns toques no meu cabelo. Que já está me maddico lá aqui a frente. Mas está tudo bem. Vamos fazer o que eu estou aqui. Ok. Roupa no fio. E nós vamos sair. Né? Porque estamos em Lord Mel. E merecemos. Não porque não tivéssemos sair. Mas nós somos um casal jovem. E amor. Deixa o meu fio. Podes me deixar? Pode deixar. Vamos só. Queria usar o meu fio. Aquele que eu comprei. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os meus papadinhos. Elas me apertam muito. Mas os aí. Vamos botar. Vamos botar. Começou. Me apertam. E tem uma formação. E você vai falar de nada. O que será vando em universitário. O que você가요? Mas em universitário pública. Não é decidente. O que você escreveu na terra do pensamento. Você vai tomar. Quando você vai falar de nada. Você vai levar embora. Ahn. Mas na épocaいつ,請ra? Não pode ver. Não vai usar. Obrigado.